Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lisandro da sacolaria e o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui hoje é para deixar para vocês os tamanhos disponíveis da nossa sacola alça-fita na cor rosa BB. Nós conseguimos outras cores para vocês como transparente preto e branco, mas hoje nós temos no estoque a P30x35 depois nós temos a M40x40 e a G45x45 no modelo alça-fita na cor rosa BB aqui de pronta entrega para você encomendar e já gravar a sua logomarca frente e verso no valor incluído, padrão aqui da alça-fita e olha só, a nossa sacola alça-fita tem sanfono no fundo que é para alocar muito mais produto quando você embalar e entregar para o seu cliente. Uma outra vantagem que você vai obter exclusivamente aqui na sacolaria é que essas sacolas, além de serem muito mais resistentes do que as sacolas de papel, elas não exigem que você compre uma grande quantidade de sacolas de uma vez porque nós aqui da sacolaria disponibilizamos para você a partir de 50 unidades das sacolas que nós temos hoje em estoque que é no caso as alça-fita rosa BB. Se você quiser outras cores, como preto, branco, transparente ou coloridas mesmo, azul, amarela, etc. a gente fecha para você, porém sob encomenda, ok? E para as sacolas que nós já temos em estoque, o prazo de produção é muito rápido a gente envia para você bem rapidinho sendo que se você encomendar uma cor que nós não temos no nosso estoque o prazo pula para uns 15 a 20 dias porque nós vamos ter que pedir o produto na fábrica, esperar chegar e aí sim nós vamos personalizar e despachar para o seu endereço, tá bom? Então não perca tempo, acesse já agora o nosso direct lá no Instagram nos chame e peça já a sua encomenda das novíssimas sacolas alça-fita rosa BB aqui na sacolaria. Estamos prontos para te atender, temos esses materiais em estoque e é só você chamar que nós vamos atender prontamente, ok? Então por enquanto é só isso o meu recado de hoje e até o seu próximo pedido.